Música Alunos do Senac, vou apresentar aqui a sequência de vinhetas do Globo no Ar A pedido do professor José Augusto, meu professor, há 300 anos e meu professor Vamos lá, abertura do Globo no Ar É isso 98,1 FM e 1220 AM, vamos juntos Rádio Globo, notícia 9 horas, 1 minuto, Ministério Público faz operação para caçar envolvidos em atentado contra o prefeito de Barati Essa abertura, o prefixo da abertura agora tem a sequência da vinhetas A gente abre essa edição com um assunto que é importante para você que tem filhos pequenos e adolescentes Três pessoas ficaram feridas com a explosão de uma bomba caseira inseropédica na Baixada Fluminense Acabando aqui uma criança e um adolescente A Secretaria Municipal de Saúde informou que o artefato foi feito pelos meninos Vem essa vinheta aqui, fique ligado Então vocês tem que acompanhar aqui Eu olho aqui na vinheta E a mão em caixa aparecida de 34 anos E a vinheta é essa aqui Isso é muito sério, tem que tomar muito cuidado O adolescente que segurava a bomba, além de sofrer escoriações pelo corpo, precisou passar por uma cirurgia de reconstrução da mão Fique ligado A Associação Nacional de Defesa do Consumidor entrou na Justiça contra a cobrança de bandeiras tarifárias na conta de luz Ao final de cada manchetezinha dessa aqui tem uma vinheta E ainda alegou que não tem responsabilidade sobre a má gestão do governo A CDI da Petrobras deve ouvir hoje em Curitiba cinco executivos presos na Lava Jato ligados à construtora Odebrecht Ontem, primeiro dia de depoimentos, os cinco convocados ficaram em silêncio, incluindo o ex-ministro José de Seu As pessoas prejudicadas pelas regras da medida provisória que reduziu o valor das pensões por morte passam a receber hoje a revisão do benefício O INSS liberou R$ 100,00 e R$ 5.100,00 É interessante que a notícia aqui é essa aqui O valor médio das revisões é de R$ 2.100,00 É interessante e é notícia O choro de uma recém-nascida que estava engasgada emocionou os pais e um policial militar que ajudou no resgate pelo telefone O fato aconteceu em Jacarei, São Paulo, o governo orientou o pai e a criança a fazer uma derrida de salvo e a Emelinda Rita, do jornalismo Com o tempo seco, a criança havia se engasgado com uma seleção nasal Na última semana, os pais e a criança foram até ao batalhão da PM para agradecer pessoalmente o policial O Ministério Público faz operação para caçar envolvidos em atempalho do prefeito de Paraty Vou chamar a Emelinda Rita, vou abrir a linha aqui de jornalismo Bom dia, Emelinda Bom dia, Ricardo Homens do Ministério Público do Estado A Emelinda Rita está falando direto do jornalismo A Emelinda está falando direto do jornalismo A Emelinda acaba a vinheta a previsão do tempo A tentativa de homicídio contra o prefeito de Paraty e de um servidor municipal Foram detidos Jorge Porto Júnior e Glicélio Porto O prefeito Carlos José Gama Miranda e o assessor Sérgio José Miranda Foram baleados no dia 19 de maio, quando deixavam a prefeitura na Avenida Princesa Isabel, no bairro Pontal Os dois foram atingidos na cabeça por um motoqueiro Reparem que logo após a vinheta do tempo, ele dá, é curtinho aqui, é rico, céu claro, temperatura 23º Entra a vinheta de horas e a vinheta para você saber Foi o autor dos disparos contra as duas vítimas, Ricardo Ok, Hermeniano, obrigado Rio, com céu claro e temperatura de 23º 8 horas, 4 minutos Você precisa saber A Rádio Globo lembra, estão abertas as inscrições para o concurso de seleção do corpo auxiliar de Praças da Marinha São 165 vagas de nível técnico E aqui vai entrar a vinheta, deixa aqui É rádio globo.com.br Barra você precisa saber Esse foi a apresentação Essa foi a apresentação do Globo Lula, aqui na Rádio Grande A operação técnica do que o operador precisa fazer